E do meu lado aqui é a Ana Montenegrina, tudo bom Ana, bom dia. Bom dia Bernardo, que bom te ver aqui na Barbarella. Pois é, nós estamos aqui de manhã na padaria, numa bakery. Gostaria que tu contasse um pouquinho primeiro da tua trajetória, como de Montenegro a Porto Alegre, como tu viesse pra cá. Bom, entre Montenegro e Porto Alegre como empresária, teve várias idas e vindas, principalmente fora do país. Então eu já era uma menina do interior um pouco mais inquieta, e viajar era a minha praia, literalmente. Então eram muitas viagens assim pro Havaí, Califórnia, México, muitos Estados Unidos. Depois de mochila pela Europa, com amigos de Montenegro também, então eu fui ganhando o mundo. Aí eu vim estudar a faculdade em Porto Alegre, de administração na época. Depois troquei pra engenharia de alimentos, e nisso começa a trajetória que a gente vai chegar lá no motivo profissional. Como eu sou filha de empresários, Os Montenegrinos, né, do Tadeu e da Odete Fernandes, né, a veia empreendedora, ela nasce, já está dentro do sangue, né. E eu já sabia, desde pequena, que eu muito provavelmente também teria a minha própria empresa. Mas ainda parecia, na época, em 1990, 92, entrando na faculdade de administração na PUC, que eu seria gestora dos empreendimentos dos meus pais. Eu chegava na fazenda, no Parici, em vez de estar chulhando ali, querendo a sobremesa ou os assados, eu já chegava na bacia da vó, da vózita, pra ver a massa de cuca fermentando. Aquele cheiro, sabe, do pão, do fermento, aquela alquimia, sempre foi uma das mais fascinantes e que mais me despertava a vontade de comer. E também tinha o pão francês, que quando eu era criança, o pão d'água, como chamam os gaúchos, né, aquele pão que tu comia até no litoral, né, o meio quilo, o pão de quarto quilo, francês bom, também ficava na minha cabeça, eu dizia, não tem mais. Não tem mais. Tu não encontra mais o pão de verdade, o pão da minha memória. E depois ainda mais o outro pão, voltando ao assunto da viagem, da bagagem cultural, que começou meio que pelo surf, que eu disse, nas praias, né, na Califórnia e tal. Depois na Europa, em busca de conhecer o mundo ainda jovem, o pão também era sempre, pra mim, motivo de curiosidade e vontade de experimentar. Então se eu tava na França, eu ia ir pro direto barbrioche, sem nunca pensar que o pão ia depois ser a minha vida. Agora me conta e me explica o porquê da Barbarella, da nossa heroína ali. Bom, eu acho que eu vou te responder isso com outra pergunta, Bernardo. E por que não, Barbarella? Eu acho que também, depois de muito trabalho sério e de desenvolvimento do produto, né, realmente da parte técnica, da parte estrutural da empresa junto à engenharia, né, e a minha formação, eu disse, não, vamos brincar um pouco. Vamos desmistificar o conceito de que uma padaria tem que necessariamente obedecer um padrão, né, e uma tradição sempre muito quadrada, né. Então como sendo uma padaria que eu estou criando, que eu estou trazendo pra ser o meu modelo de vida e transformar isso em algo prazeroso pra mim também e pras pessoas que vierem. Então eu trago a Barbarella pra brincar um pouco, talvez meio como o Steve Jobs trouxe a maçã pro computador, eu trago um personagem feminino, charmoso, com um pouco de glamour, que eu vi que na época o pão tinha perdido um pouco desse estilo da sofisticação, né, principalmente em 2002, quando eu inaugurei a Barbarella, e que hoje, hoje mesmo, 23 de julho aqui contigo, estamos completando 12 anos. Muito sucesso, muito sucesso, muito sucesso, né, muito trabalho e realmente investir no futuro que é grande. Barbarella é uma série de história em quadrinhos criada em 1962 pelo ilustrador e escritor, francês Jean-Claude Forrest, levada às telas do cinema pelo diretor Roger Vadim em 1968. Barbarella virou um filme cult extremamente popular e transformou a atriz norte-americana Jane Fonda na grande estrela da época. A personagem Barbarella é uma aventureira espacial do século 40. Ela enfrenta criminosos galácticos e monstros assustadores para libertar um povo oprimido pela ditadura. Muitas situações dramáticas começam com o escritório. A suíta, Sônia! A suíta, Sônia! Então, aqui vocês têm uma panificadora, vocês fazem todos os pães. Que tipo de pães vocês fazem aqui? Olha, é bem isso, todos os tipos. Eu já coloquei bakery e não boulangerie, necessariamente, porque mesmo todo mundo falando, mas por que que tu não botou boulangerie, Barbarella, se tu faz o pão francês tão autêntico, croissants e brioches e outros que nós vamos falar. Eu botei em primeiro lugar, entrando na tua pergunta, bakery, porque ela é cosmopolita. Ou seja, nós contemplamos fazer vários tipos de pães que tu encontra no mundo todo. Então, eu botei o nome em inglês para lembrar que é a língua universal. E a gente poder ter aqui um schwarzbrot alemão, que a gente tem o pão preto. Nós temos o francês tradicional, que é a baguete, então, de origem francesa. Nós temos o brioche, o croissant, mas nós temos o Danish pastry, que é um pão dinamarquês. E temos a simplicidade do pão colonial, do pão de aipim, que veio também de influência minha do interior de Montenegro, do interior do estado. Então, nós temos a liberdade de trabalhar com uma gama cultural de panificação universal. E agora vem a melhor parte, né, Ana? Hum, a melhor parte? Eu tenho certeza que sim. Esse eu garanto, viu, Bernardo? Esse pãozinho aqui, a gente vai comer o pão mais básico, mais simples da casa, mas que é o carro-chefe, que é o pão francês. E esse com manteiguinha, o estilo tradicional, vamos provar? Vamos, cara! É uma delícia, Ana. A gente tem que cortar o pãozinho com a mão, né, você estava falando. Na verdade, partir. Daí que vem partilhar. Olha! Né? De quem parte o próprio pão é com quem a gente compartilha. O próprio termo vem de compão, compartilhar o pão, né? Então, o pão, assim, se é um pão grande, claro, tu vai cortar, porque precisa, né, fatiá-lo. Mas quando ele é teu, pequeno, unitário, tu parte ele, partilha e vai passando a manteiga nos pedaços que tu foi partilhando. Assim, pelo menos, é como a gente sugere, que é como funciona, né? E é o jeito tradicional e bem interessante de comer o pãozinho na barbarela. Tá muito bom! Tá uma delícia! Ah, que bom, querido!